Compartilhar aqui na linha do tempo. Isso, porque aí começa a aparecer. Pronto, pronto, pronto. Bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Hoje é dia 1º de abril e nós estamos aqui com muita alegria. Recebendo na CESDA, Casa Espírita Seara, Divino Amigo, o nosso irmão Lá de Uberaba, o Antenor Roberto. Bom dia, seja bem-vindo, Antenor. Bom dia, Walter. Bom dia a todos que estão conosco. Que os senhores e os espíritos de luz nos abençoem nessa manhã, né? Que a gente não fale tanta besteira, né? Fale alguma coisa útil. Mas são eles que vão nos intuir, nos orientar e falar através de nós. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o dia com um estudo, então. Fazer uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos aguarda hoje. Questão 245. Kardec indaga. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não. Ela reside neles. Meus irmãos, nós, quando encarnados, Kardec tem uma nomenclatura diferente. Espíritos são aqueles que estão sem o corpo material. Aqueles que se encontram encarnados, residindo, ocupando uma veste carnal, são consideradas almas. Então, quando ele pergunta se os espíritos, se a visão dos espíritos é circunscrita, por quê? A nossa visão, ela é objeto dos olhos. Espíritos, tá? É um sentido do corpo físico. Então, a visão nossa, se nós cerrarmos os nossos olhos, nós fechamos a nossa visão. Os espíritos, não. É o que ele fala. Não. Ela reside neles. Ou seja, como é o espírito desprovido do corpo, a visão não é abstrata, resumida, igual a nossa. Quer comentar aí, ô Andenor? Isso dá a dimensão pra gente do que é ser um espírito livre, né? Do que é ser um espírito, no caso da nomenclatura de Kardec. Porque você não fica preso a essa visão nossa de, no máximo, 180 graus. A gente não consegue fazer mais que isso. E isso é uma visão limitada. Nós não temos visão do todo. E é uma das limitações nossas, enquanto encarnados, enquanto almas. Que a gente pode ter muito mais, que a gente pode enxergar muito mais, mas isso não é desse mundo. Isso aqui é só as possibilidades que nós temos mesmo. Ó, só pra se ter uma ideia. Se tem um objeto na nossa frente, nós não conseguimos, com a nossa visão, transpô-lo. Não. Aí já é um grande... Se a gente está diante de uma parede, quem está do lado de lá, e para os espíritos não existe. Não existe essa história, ah, tá atrás da parede, tá atrás da porta. Aí já é um grande exemplo. Não tem. A visão de espaço, igual você falou, 180, deles não é simplesmente 180. Esse aspecto que nós temos de profundidade, de distância, não, eles não têm disto. É tanto que... E não é só... Se a gente for estudar, não é só este sentido o que diferencia eles de nós. A audição, a comunicação é diferente. Mas vamos fazer outra questão. 246. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Aí a espiritualidade responde. Vem por si mesmos. Não tem necessidade da luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. Meus irmãos, olha... O que que é? O que é nós? Nós somos o que que é o espírito? Para começar, nós somos matéria bruta incorporada. Dentro de nós reside um ser, que é um ser fluídico. A alma é um ser fluídico. E esse ser fluídico é o mesmo, que é o espírito. Então, imagina o que que é a capacidade deles. A diferença. Por isso é que eu estou falando. Não existe esse órgão. O olho. Não existe o ouvido. É um fluído. Ele se interage com tudo. E deixa claro que a ausência de luz, a escuridão é algo que está dentro da gente. Eles não têm. Eles têm luz própria. A não ser aqueles que estão nas zonas mais profundas, umbralinas, que realmente vivem na escuridão, nós temos luz própria. Então, essa escuridão que a gente sente, que a gente tem medo, que a gente quer se distanciar dela, está dentro de nós. Não. O próprio umbral, ele é uma coisa que nós plasmamos para nós. A região umbralina, o que que é? É um estado de consciência. Então, olha, é muito bom a gente aprofundar em estudo do livro dos espíritos, nas questões, porque é verdadeiramente descortina para nós o que que é esse universo. E a gente fica tão arraigado nessa história da matéria e a gente vê que isso é verdadeiramente uma prisão. A matéria é uma prisão. Para se ter uma ideia, vocês já tentaram olhar diretamente para o sol? Muitos já tentaram. aí eu vou falar com vocês o seguinte, vocês acreditam que o sol é um lugar de encontro, de reuniões de espíritos puros? Olha aí. Aí, você imagina, eles caminham para lá, volitam para lá. E a gente não consegue olhar. aí a gente está falando em questão de luz. O sol é um lugar de reunião de espíritos puros, de encontro de espíritos puros. É, a essência da luz do nosso, pelo menos, nosso sistema solar, né? É lá que está a luz de verdade. O resto, nenhum tem luz. Planeta não tem luz, luas, aços, não tem luz. Então, a luz do planeta está lá. E nós aqui não damos conta, não. já pensou o quanto ela está falando que a nossa a nossa mente está circunscrita em uma pequena parte do universo? É igual aqueles cientistas antigos que achavam que a Terra era o centro do universo, a gente acha que a gente, eu, sou o centro do universo. Eu não sou o centro nem do meu próprio universo, porque aí eu estou enganado vivendo do engano. Sim. E aprisionado. E aprisionado nisso. E aprisionado nisso. É o que eu digo. A gente vem cumprir uma existência, uma existência, e toma um gosto tão que não quer voltar. É. Apaixona pela prisão. Não, e o pior não é isso. Aí, quando está lá, fica desesperado para não vir, porque sabe o que vai acontecer. Mas quando chega, não quer voltar, fica feliz aqui. É. É cômico para não dizer trágico. É, mas é mesmo. É desse jeito mesmo, viu? Meus irmãos, vamos fazer o seguinte, nove horas, é o momento de elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em preces. Adeus, Deus Pai Todo-Poderoso. Pai. Pai de Luz, de Amor, de Bênçãos, de Infinita Misericórdia, aqui estamos, agradecidos pela oportunidade do trabalho, rogando a ti, nos seja dada a oportunidade de contarmos com a presença iluminada dos nossos devotados amigos da espiritualidade maior, Eurípides Passanulfo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, o nosso anjo da guarda a quem rogamos a fina sintonia, a fim de aproveitarmos seus conselhos e boas intuições, e Jesus, nosso amigo, nosso mestre, Governador do Planeta Terra. Que possamos, Pai, neste encontro abençoado, neste banquete de luz e de bênçãos, abraçar a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades diante das suas provas e expiações. que o nosso abraço seja fraterno, sincero, iluminado, que possamos modificar aqueles que se encontram com maus pensamentos, com más sintonias. Pai, ser conosco hoje e sempre. E nós pedimos, elevando a ti em pensamento, com o nosso coração fervoroso, a prece que Jesus nos ensinou. Bom dia. Assim, bom dia. Pai, Pai nosso que estás, Pai nosso céu, vem cá, que seja o vosso e o vosso reino, venha a nós, que seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu, e como o nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos para quem não nos deixeis que caiamos em tentação, mas lhe daremos todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Manu! Bom dia! Bom dia, gente! Vem fazer oração, hoje? Hoje? Eu e meu pai vamos fazer cookie, só que meu pai vai ter que ir para o supermercado e comprar as coisas que a gente não tem. Eu quero um cookie. Você vai ganhar um cookie? Vai deixar um restinho para você. Um restinho. É uma delícia, né? Eu imagino que o seu deve ser mais delicioso ainda. Você coloca gotinha de chocolate? Vou, se a gente comprar. Então tá bom. meu querido e amado irmão, que Deus te dê da companhia dos bons para que seja intuído e assistido por eles. Fique à vontade. Graças! É, já foi uma boa companhia aqui com a Manu, né? Então agora é a hora de receber tudo que é para eu falar, ser um canal de comunicação aqui. Já levantou a anteninha, né? Já, já mesmo. Bom dia a todos. Pode deixar assim mesmo. Tá ótimo. Obrigado, Val. Fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco para mais um estudo numa data que para nós cristãos é muito significativa. Hoje nós vamos saber que Cristo vai ser crucificado. O grande dia chegou. Ele já sabia. Ele tinha todo esse conhecimento. Ele sabia do que passou com ele. Ele já tinha essa noção toda. às vezes as pessoas não tinham isso mas ele tinha. Então o que eu resolvi fazer? Vamos imaginar que Jesus precisasse fosse biografado. Vamos imaginar uma biografia de Jesus. Vamos imaginar como que seria. O que é uma biografia? É uma pessoa um biógrafo que de fora da 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 história olha busca fatos busca amigos busca pessoas próximas busca pessoas que tiveram contato com o biografado e dali ele vai tirando e montando histórias para se fazer uma grande biografia. Foi exatamente isso que eu estou fazendo aqui. O que eu fiz? Eu mandei mensagem para meus familiares eu mandei mensagem para meus amigos eu mandei mensagem para diversas pessoas que eu conheço e pedi para que esses familiares esses amigos me mandassem as histórias de Cristo que mais tocaram eles que eles levam para a vida deles que eles aplicam na vida deles para que a gente pudesse fazer uma grande biografia nesse nosso último dia de Cristo conosco aqui na terra. Recebi diversas mensagens e vou tentar passar para vocês um pouco do carinho de quem me mandou essas mensagens um pouco do amor de quem me mandou essas mensagens para que vocês também entendam o que se passa na cabeça dessas pessoas que aceitaram Cristo consigo né vamos começar então eu fiz na ordem cronológica que eu recebi eu mandei eu disparei e na ordem cronológica que eu recebi eu fiz as anotações e a primeira história para mim seria o primeiro capítulo dessa biografia de Cristo depois dessa nossa introdução seria o relativo a deixa eu vir aqui a o fato do da frase que o Giandre me mandou atire a primeira pedra aquele que não tem pecado pensem imaginem o desprendimento daquele homem a humildade daquele homem de olhar para todos e falar oh hello vocês são todos iguais vocês não pecam não vocês não cometem erros não ali naquele fato ele deu pro Giandre e eu comprei a ideia a a maior lição de isonomia e igualdade que a gente pode ter nesse ponto quem internaliza essa essa passagem quem internaliza essa história vai entender claramente que ali ele chega para todo mundo e fala oh não tem ninguém melhor aqui que ninguém talvez hoje nesta vida nesta passagem nesse momento você está num status superior mas tudo é estado nada é permanente ninguém está para sempre eu costumo dizer muito isso eu trabalho lá no Instituto Federal hoje eu tenho a função coordenação de coordenação eu costumo falar muito que eu estou coordenador porque porque a gente está é nessa vida eu estou nesse momento eu estou então para que que eu vou me sentir maior para que que eu vou me sentir melhor para que que eu vou me sentir diferente dos outros se eu apenas estou eu só estou aqui eu não sou nesta encarnação eu sou o antenor Roberto Pedrosa nesta encarnação nesta encarnação eu sou professor nesta encarnação a hora que eu partir tudo isso vai ficar por quê? porque não é meu então para que que eu vou engrandecer para que que eu vou me sentir maior para que que eu vou me sentir melhor que o meu irmão se eu estou falando dessa vida para que que eu vou me sentir tão grande se eu estou falando de apenas uma vida um momento um ponto ah, mas tem aqueles que acham que é só essa vida que aqui fez acabou ótimo a hora que for embora vai levar o quê? quais riquezas vão ser cobradas no juízo final se é que né a ideia do final para quem acha que existe um juízo final então o que que você vai mostrar? o quanto você foi rico? o quanto você humilhou pessoas? o quanto você se achou melhor que as pessoas? já pararam para pensar que talvez essa seja uma das grandes lições que essa pandemia está mostrando para a gente? ela igualou todo mundo quando você ouve falar que o Beraba não tem mais leito de hospital significa que você pode ser milionário você pode ser um dos maiores criadores de gado da BCZ e pode morar no residencial 2000 nenhum dos dois vai ter atendimento isso é para igualar todos nós isso é para mostrar que dinheiro fama conquistas não 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 são nada perto do que nós somos isso aí não é nada porque na hora do vamos ver tudo é igualado todo mundo está igual podemos não estar no mesmo barco claro uns sofrem mais uns estão desempregados uns estão abandonados outros estão sofrendo com as suas empresas mas já percebeu isso que na hora da doença em uma hora dessa de pandemia tudo cheio se você tem dinheiro ou não tem pouco importa então primeira grande lição de Jesus primeiro capítulo da biografia de Jesus humildade igualdade vamos ser mais humildes vamos tratar o irmão como irmão amar o irmão é isso amar o irmão é dessa maneira é vendo ele como igual e imaginando que na hora do vamos ver tudo isso que nós temos vai ficar para trás porque eu estou eu não sou eu estou e para mim esse é o primeiro grande capítulo dessa biografia e eu gosto muito por causa disso sabe dessa característica da humildade a segunda história ela vem do momento onde Jesus para no grupo de pescadores André Simão Pedro e fala larguem tudo e venham eu os transformarei em pescador de homens e ele tinha uma luz tão grande ele tinha uma aura tão grande ele tinha uma energia tão boa que as pessoas largavam tudo abandonavam os seus afazeres e iam seguir aquele homem olha como ele incentivava o desprendimento a gente às vezes é tão calcado às vezes a gente é tão preso nessas questões materiais e esses apóstolos abandonaram tudo e foram seguir ele claro hoje a gente não precisa abandonar tudo eu não preciso abandonar minhas coisas eu não preciso largar meu emprego nada disso mas eu posso sim me desprender dos bens materiais e ser mais ser mais do que ter buscar o ser buscar fazer muito mais do que o ter buscar fazer pelo exemplo mostrar demonstrar uma diferença para as pessoas ser diferente ser melhor afinal como disse o primeiro capítulo fazendo referência ao primeiro capítulo o dinheiro não te leva a nada bem material não te leva a nada ele nos dá conforto agora mas também é passageiro também é dessa vida também é desse momento os bens materiais também são estão conosco os bens materiais também não são nossos então o que eu diria para esse segundo capítulo seria desprendimento enquanto o primeiro é a humildade o segundo é o desprendimento uma pessoa que tem desprendimento ela se torna mais humilde ela entende que o fato dela ter uma casa legal um bom carro um celular de última geração não significa que ela é melhor do que ninguém que ela tem mais do que ninguém que ela está à frente de ninguém não significa nada disso significa apenas que nessa vida ela batalhou ela se esforçou e ela teve o mérito de ter um conforto ela teve o merecimento de ter um conforto porque muitos batalham e não conseguem e muitos não precisam batalhar para conseguir mas aí é a prova de cada um aí fica para o lado da prova de cada pessoa mas é uma prova e fica aqui aqui fica aqui acaba o terceiro capítulo foi uma coisa muito legal o o segundo capítulo escrito pelo meu amigo Tiago Valim o terceiro capítulo pelo meu outro amigo Fabiano Possatti ficou uma coisa muito legal desse terceiro capítulo que o Fabiano me falou é Cristo era um homem à frente do seu tempo ele não preocupava com as questões do hoje ele vivia o hoje intensamente mas ele já sabia o que ia acontecer lá na frente e ele tentava mostrar para as pessoas que você deve estar sempre de cabeça erguida na última ceia isso foi muito claro ele já estava se despedindo e avisando eu estou indo embora porque a minha missão foi cumprida eu cumpri minha missão aqui chegou a minha hora chegou o meu tempo então vocês não precisam ficar desesperados tudo está acontecendo como é para acontecer tudo a seu tempo e profetizou e vou enviar para vocês um consolador vou enviar para vocês algo que vai continuar minha obra e aí ele envia o nosso consolador prometido mas olha só o que ele fala calma calma hoje hoje está cumprindo uma parte do plano com vocês vamos cumprir uma outra parte do plano mais à frente virá um consolador que cumprirá a terceira parte do plano e tudo segue o seu curso sem sobressaltos sem preocupação demonstrando que ele estava muito à frente de nós sempre teve muito à frente de nós né Cristo sempre teve muito mas bastante à frente de nós e é isso que faz ele um ser tão diferente ele que faz disso um ser tão especial é isso que faz dele um ser que estamos aqui em Uberaba Walter Sacramento você no país inteiro conversando sobre uma figura que viveu há dois mil anos sobre uma figura que há dois mil anos nos deixou e nos deixou com tanto exemplo tão marcado que até hoje a gente vive esse Cristo até hoje a gente ou pelo menos tenta viver esse Cristo né e aqui eu iria até aproveitar para fazer até uma parte nesse capítulo né que pra mim seria o capítulo é do homem à frente do seu tempo e dizer o seguinte esses dias eu estava assistindo uma live do padre Fábio de Mendo com Leandro Carnal e ele falou uma coisa que me tocou muito e eu trago isso pra vocês porque também pode tocar vocês o que que o padre Fábio falou falou o Carnal perguntou pra ele né padre reza e qual que é sua reza mais fervorosa o que você mais pede ele falou eu já fui muito criticado por isso mas eu vou falar eu rezo pra ser muito mais cristão do que católico porque aí o Carnal mas por que porque você pode fazer todos os dogmas você pode cumprir com tudo que a igreja manda você vai a missa você vai lá celebra a missa tudo bonitinho celebra os casamentos mas eu não amo meu irmão mas eu tenho pensamentos ruins eu não dou exemplo eu não estico a mão pro meu irmão eu não ajudo o próximo e aí eu fiquei lembrando daquelas histórias que a gente sempre ouve né dos filhos que vão ao centro espírita chegam lá o pai tá lá na porta boa noite irmão tudo bem toma aqui uma oração boa noite irmão toma vai lá na frente da palestra irmãos a gente tem que ter um coração tão bom a gente precisa ser bom a gente precisa olhar para os filhos com ternura com amor que a hora que termina os filhos chegam para o pai oh pai leva esse lá para casa aquele de casa a gente não gosta não a gente gosta desse aqui leva essa versão lá para casa porque muitas vezes nós temos isso a gente é religioso demais com pouca religiosidade a gente é muito ligado a religião e esquece da espiritualidade esquece do todo esquece que primeiramente antes de filiar a uma religião nós decidimos ser cristãos e o exemplo do Cristo está aí para ser seguido e como ele disse eu não estou mais aqui a minha missão cumpriu agora agora é a sua vez vale para cada um dos apóstolos vale para nós agora é a nossa vez não de falar o que o Cristo fez e sim de viver o sim de se aproximar do exemplo que ele deixou por isso que eu que eu achei máximo esse terceiro capítulo que seria o homem a frente do seu tempo a questão da missão cumprida o quarto capítulo é interessantíssimo quem me mandou foi a dona Neuza olha que legal ela para ela a grande marcação foi o dia que ela me mandou que era 25 de março que significava anunciação de Maria que era para preparar nove meses de preparação para a vinda de Cristo e olha como marca gente foi anunciado a Maria e por nove meses se esperou aquilo por nove meses se esperou o Senhor com todos os problemas que aconteceram com toda a desconfiança com tudo que aconteceu por nove meses nós esperamos Cristo e hoje eu você queremos que as coisas aconteçam amanhã hoje eu e você queremos que as coisas durmo de um jeito e acorde do outro é isso que a gente quer Maria esperou nove meses José esperou nove meses foi um tempo de preparação e nós queremos tudo de uma hora para outra nós não aceitamos a preparação nós achamos que sempre estamos preparados que tudo tem que acontecer amanhã não pode acontecer hoje é essa grande lição da anunciação falar ó tô te falando hoje uma coisa que vai acontecer daqui nove meses durante todo esse tempo você será preparado quantas vezes Cristo não fala pra nós a mesma coisa eu chego e peço meu senhor meu senhor me arruma aquele emprego por favor e quero que amanhã eu vou entregar o currículo alguém olha o meu currículo e fala ó é você tá contratado mas não é assim o tempo de Deus é diferente do nosso tempo a paciência é maior até pra nós aprendermos a ter essa paciência até pra nós aprendermos a ter essa calma e a anunciação vem dizendo exatamente isso né ó você gestará o filho de Deus só que não pense você Maria que você vai receber o Espírito Santo agora e amanhã você vai dar luz não vai ser assim não você vai ter todos nove meses de preparação como qualquer ser humano é uma coisa da natureza do ser humano e você vai passar por isso também Maria você também vai ter isso então olha que legal olha que desprendimento que ela teve e olha a espera a calma a paciência pra esperar os nove meses pra ser mãe de do enviado de Deus pra terra o governador da terra em carne e osso aqui no nosso planeta então olha como que é legal por isso que esse capítulo número 4 é a paciência ele fala da anunciação ele fala da vinda do Cristo ele fala do que é o Cristo entre nós mas a grande lição é a paciência é ó tô te avisando mas você só vai ver daqui nove meses então durante esses nove meses você vai se preparar hoje eu tô desempregado talvez seja porque eu preciso me preparar pra novas oportunidades hoje eu não me considero pronto pra alguma coisa é a hora de começar a se preparar eu lembro muito de falar que quando eu dei a minha primeira palestra eu me achava que eu não tava pronto pra isso eu tinha certeza que eu não tava pronto eu não tinha lido as cinco obras do Pentateuco né eu não conhecia a fundo e um belo dia eu caí de paraquedas numa palestra e fluiu mas por que não sou eu quem dá o tempo são eles são os nossos irmãos que com certeza tão falando na minha orelha aqui agora pra eu repassar pra vocês isso ninguém está pronto somos nós que fazemos a hora e quando? quando você sentir que tá pronto se não for agora se prepare nove meses meses de preparação menos mas se prepare a sua hora também vai chegar o quinto capítulo foi passado pelo meu pai seu antenor eu pus aqui esse esse quadro do sermão da montanha que nós vamos ver depois mais pra frente também mas por que? porque meu pai ele me colocou o seguinte falou ó pra mim o grande exemplo de Cristo o grande legado do Cristo foram suas palavras o seu exemplo sua forma de encarar o mundo sua forma de ver o mundo por isso que esse capítulo teria como nome palavra é a palavra de Cristo que tá ali olha a multidão que ele levava ele convencia as pessoas ele convenceu com palavras e exemplos ele convenceu demonstrando quem ele era se despindo de filho de Deus eu não sou eu sou como vocês eu sou um humano de vocês eu ando no meio de vocês e aí vem outra lição que eu peguei também da mesma live do padre Fábio falando exatamente isso né eu vamos pensar eu vou pensar eu eu andaria com as pessoas que Jesus andou eu não com certeza não eu me misturaria as pessoas com certeza não se assim eu não tenho um pingo de vergonha de falar que não e daí minha admiração por esse homem por quê? porque ele era despido de preconceitos ele era despido de vaidade ele veio pra dar o exemplo e ele veio pra mostrar pra nós gente isso aí não leva a nada você ter essas vaidades você ter essa essas fobias que a gente tem você não querer é igual nós já vimos em exemplos da época de apartheid você tá andando na rua vem um negro você atravessa porque você não pode cruzar com ele olha só a que ponto nós chegamos olha a que ponto nós chegamos nesse nesse nessa prisão do ego e Jesus era desprendido então seus exemplos seus ensinamentos a sua palavra é o que ele mais deixou aqui isso meu pai que me mandou seu antenor mostrando o que que ele acha o outro capítulo seria talvez numa palavra de hoje a resiliência de Cristo e quem mandou foi minha mãe dona Shirley é o que que ela tentou passar pra mim Cristo sabia que o que ia acontecer naquela semana Cristo tinha consciência do que ia acontecer naquela semana ele sabia que ele seria privado ele sabia que ele seria crucificado e mesmo assim ele não se abalou embora pese a famosa frase pai pai porque me abandonaste na cruz tirando esse momento olha pra tudo que foi feito me fala uma hora que esse homem se desesperou que esse homem falou eu vou fugir não pelo contrário ele encarou tudo com muita tranquilidade com muita serenidade com o coração cheio de paz ele teve os pés lavados por Maria um perfume caríssimo que gerou críticas de Judas escariotes ele lavou os pés que foi a imagem que eu uso hoje porque hoje é o dia de lava pés ele lavou os pés dos apóstolos demonstrando pra eles olha eu o filho do homem estou demonstrando que é humildade pra vocês ele ceiou com seus apóstolos então olha o desprendimento que esse homem teve olha só a resiliência nos termos de hoje que esse homem teve sabendo que meu trabalho minha obra vai cessar eu vou ser crucificado eu vou ser chicoteado eu vou andar eu vou ser humilhado no meio das pessoas mas tudo isso é pra cumprir a minha obra fazendo um gancho com o terceiro capítulo do Fabiano minha missão tá cumprida e eu sei que eu preciso passar por tudo isso pra cumprir minha missão por isso eu não vou desesperar por isso eu não vou ficar chateado por isso eu não vou ficar desesperado por isso eu não vou querer que o mundo acabe não vou fugir pelo contrário minha missão está cumprida agora é a hora de terminar essa missão que eu cumpri por isso que a resiliência olha o que que nós estamos passando hoje com essa pandemia será que não é hora da gente pensar nisso agir com mais tranquilidade agir com mais calma parar com os ataques gratuitos que estão tendo em redes sociais de ambos os lados todo mundo está se atacando nós estamos num momento onde era pra gente ter união e nós estamos brasileiros irmãos se atacando desde 2014 exacerbado em 2018 um atacando o outro no momento que era pra gente se dar as mãos no momento que era pra gente estar juntos no momento que era pra ter paz e tranquilidade pra que a gente juntos pensasse no bem comum e fosse esse bem comum quem resolvesse o problema dessa pandemia por fim por fim já estou avançando um pouco no meio do tempo eu trago duas coisas que pra mim são dois capítulos que eu faria esse aqui no sermão da montanha que pra mim é Cristo falando sobre felicidade o que é ser feliz se a gente pegar todas as bem-aventuranças a gente pode ver que cada uma delas dá um cadinho de consolo pra nós sobre o que a gente deve fazer no mundo pra viver muito bem pra viver com felicidade felicidade autêntica apesar de dizer que felicidade não é desse mundo mas nós conseguimos ter sim a felicidade desse mundo e pra mim o sermão da montanha ele traz passo a passo o que cada um de nós deve fazer passo a passo o que cada um de nós deve ser só que ele como sempre não fala diretamente ou faz isso ou faz aquilo por quê? porque a época as pessoas não entenderiam talvez hoje seria mais fácil falar ou luta por justiça porque isso vai te ajudar bem-aventurados os justos bem-aventurados os mansos hoje você fala ou seja manso alguém já fala você quer que eu deixe subir em cima de mim fazer o que quer de mim não bem-aventurados os mansos significa bem-aventurados aqueles que são calmos aqueles que são tranquilos então pra mim o capítulo da felicidade seria esse seria o do sermão da montanha seria Cristo passando o mapa da felicidade seria Cristo passando o caminho pra felicidade lá segue isso meus amigos sigam isso que o mundo será de vocês e o último capítulo que pra mim esse é o meu exemplo eu pretendo ser ainda muito mais estudioso acerca desse tema que é um tema que me fascina demais que é como Saulo vira Paulo Saulo era perseguidor de cristãos Saulo era um assassino Saulo não era como diz Rossandro Klinger chamar Saulo de perseguidor de cristãos atenuar a culpa dele não ele era assassino ele matava pessoas simplesmente porque as pessoas acreditaram no Cristo ele matava e de repente Cristo aparece pra ele e já tinha cumprido sua obra Cristo já tinha ido embora já tinha feito tudo e aparece pra ele e ele de pronto se converte parece fácil não parece mas eu faço um link lá atrás eu volto lá atrás e vou falar volto lá na anunciação quem me garante que Saulo não foi passo a passo fazendo o que fazia mas o seu interior já gritava por outra coisa Cristo teve uma paciência enorme com Saulo vocês acham que Cristo não podia ter encontrado com Saulo enquanto estava vivo não Cristo esperou o tempo de Saulo ele não estava pronto pra virar Paulo provavelmente isso já começava a gritar dentro do coração dele tanto que na hora que Cristo apareceu Saulo de pronto diz o que eu devo fazer mestre sou seu estou contigo mas quem me garante que durante o tempo em que Saulo ia fazendo as coisas ele não foi pegando cada sementinha daquela plantando no coração e chegou a hora que Cristo falou é agora mais uma coisa que indica pra gente as coisas vão acontecer eu preciso ter paciência e preciso estar pronto quando Cristo chegou e falou pra Saulo vem comigo vem comigo e ele sim senhor que quer que eu faça ali ele tira a capa de Saulo deixa a capa de Saulo e nasce Paulo naquele momento nasce Paulo um Paulo que já vinha vindo gestando há um certo tempo e que Cristo chega pra ele na hora exata depois que já tinha deixado o mundo depois de toda a paixão quando Cristo aparece pra Saulo Saulo já estava pronto pra deixar de ser Saulo Saulo já estava pronto pra deixar a roupa de Saulo e virar Paulo e olha que ele ainda precisou de três anos no deserto pra se despir totalmente da cultura outro fato que mostra lá em cima a anunciação a paciência você vai você vai entrar em Damasco agora você vai falar que você virou cristão e vai vazar pra Arábia três anos de deserto porque lá vai se limpar dessa cultura que você tem você vai se limpar dos resquícios e vai vir com uma nova cultura então olha que legal olha que barato que é a gente pensar em Paulo que teve também a sua paciência de ficar três anos no deserto pra voltar e continuar a obra e eu não tenho paciência de ficar em casa de fazer minhas orações em casa de fazer isso que nós estamos fazendo cada vez mais em contos virtuais pra falar de Cristo sem a necessidade de estarmos presos a um templo físico a um lugar físico porque Deus está no meio de nós aonde tiver dois ou três irmãos reunidos em minha palavra eu estarei no meio deles e Paulo acreditou nisso teve lá e teve essa paciência e a conclusão minha dessa biografia seria isso paciência vamos todos ter paciência vamos todos pensar em em Cristo pensar no irmão né como como aquele que está do meu lado aquele que está comigo vamos ter paciência pra passar por tudo tudo isso vai passar vamos ter um olho de compaixão vamos viver o bem comum vamos estar todos juntos e aqui a Isa minha esposa ainda coloca uma coisa legal aqui ela ele podia ter aparecido mas se sujeitou a todo o processo de reencarnação né vocês estão vendo olha só e é eu assisti essa palestra que ela está falando diz que ele caminhava pelos campos de girassóis vamos imaginar lá na alta genética Cristo andando lá do lado gente os girassóis viravam pra ele tamanho de energia né como nós comentamos né Walter a questão da luz o tamanho da luz que ele tinha então ele trouxe essa luz pra nós ele trouxe essa luz pra nós e nós acabamos que dois mil anos depois esquecemos dessa luz dois mil anos depois esquecemos de tudo isso que ele trouxe pra nós então é é isso que eu queria deixar no evangelho de hoje sei que estourei o tempo dez minutinhos quase nada mas fazer uma biografia de Cristo não é fácil né os exemplos que me deram as palavras que me falaram as palavras que a Isla colocou aqui agora é muita coisa daria pra gente falar que horas sobre tudo que ele modificou em cada pessoa porque cada pontinho dos três anos que a Bíblia mostra dele trabalhando servem pra tocar as pessoas e eu me sinto muito feliz de estar falando isso agora me sinto muito feliz de estar falando sobre esse tema gratidão Walter pelo espaço gratidão a todos que estão aqui comigo muito obrigado na realidade falar de 33 anos ou de uma vida inteira que a gente não sabe nem quantos mil anos em 33 minutos você está achando que você estourou o tempo é muita coisa é muita coisa isso assim a gente toma por base aquilo que há registro igual você falou que tem um registro de três anos muito sintético do tempo que ele passou entre os essênios a gente tem uma coisa ou outra alguns alguns trazem nos livros de Chico Xavier algumas passagens algumas pessoas que estiveram com ele lá vivendo junto com os essênios agora Jesus Cristo a vida dele é você imagina como diz a sua esposa aí a que ele chegasse a condição de se submeter a vir mas por que que fez tudo isso pra que trouxesse pra nós o exemplo de igualdade porque se ele simplesmente aparecesse né não ele veio cumpriu nasci como qualquer um nasceu cresceu viveu e nos provou que é possível fazer e outra coisa ele nunca chamou pra si você falou da humildade toda vez que ele presenciava não vou dizer fazia algum fato marcante ele dizia vá em paz a tua fé te curou ele nunca disse eu te curei não que foi o 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 passou pra mim né vá e não volte a pecar então não é ó vai que eu vou te salvar vai que eu te salvei vai que ó eu te tirei não é vai e você é você quem é o responsável pela sua mudança não volte a pecar e outra coisa se fosse um de nós né certamente terminaria a frase com uma observação com ó se você pecar de novo não ele não ele pede ele é tão humilde que ele pede não pegas mais ele não ordena e mais às vezes a gente ainda falaria ó pode ser que eu não venha aqui te salvar então a gente não sabe nunca se sabe tá então ó abre o olho abre o olho a gente ia falar desse jeito mesmo a diferença da gente às vezes é aí que a gente a caridade que a gente tenta fazer ainda tá caminhando a passinho de tartaruga porque muitas vezes o que aquela pessoa que se encontra no sofrimento ela não quer escutar nada a consciência dela já tá gritando tá batendo ela não quer escutar ela quer simplesmente um abraço silencioso ela quer simplesmente falar e Jesus tinha dessa paciência como você falou tinha olha quando chegaram uma dútera pra ele ele o que que ele fez ele abaixou a cabeça ele agachado estava ainda abaixou a cabeça e foi rapiscar no chão enquanto os outros falavam ele escutava que é por isso que eu acho que a história de Saulo é muito interessante por quê? porque esperou um momento ele poderia ter aparecido antes poderia ter salvado Estevam poderia ter feito muito antes mas não é o tempo é a paciência é deixar ele quem sabe não tava gritando já no coração dele falando ó isso aí não tá certo ó você tá fazendo coisa errada e aí aparece no momento certo né um ser que com todo desprendimento passou por todos os estágios que a gente passou foi bebê foi criança reencarnou né então não ficou esperando não como a Isa falou não chegou a aparecer ó oi beleza sou Cristo valeu ó filho de Deus tô aqui agora vou passar um tempo aqui com você e depois eu caio fora não tudo certinho como cada um de nós por isso que ele se fez como nós e isso é fantástico isso é fantástico é simplesmente um exemplo de como tomar as decisões certas e como tomar a decisão certa aquele texto eu gosto muito o homem de bem que tá lá no evangelho faz o seguinte tá na dúvida se tá errado ou não vira faz assim ó vira se coloca no lugar do outro como você se sentiria estando na posição do outro fácil é não é difícil é simplesmente ser humilde pra quê pra virar o espelho você não está falando pra você você está falando pro outro você tem que agir para o outro então como eu devo agir é fácil é só se colocar na pessoa no lugar do outro você não vai errar e nem dúvida você vai ter nem dúvida você vai ter porque aí você vai começar a perceber as coisas que você está fazendo então aí até a sua dúvida vai embora o errado quem está errado como você falou aí de sal ele carrega em si tá ele carrega em si da dúvida eu estou certo mas daí até amadurecer é o livre-arbítrio de cada um eu tenho o meu livre-arbítrio o antenor tem o dele mas faz parte do meu respeitar o dele exatamente simples o meu espaço não é maior eu não tenho que ofender ninguém eu não tenho que fazer com que ninguém o que me incomoda no outro é simplesmente o livre-arbítrio dele se ele agisse de acordo com o meu eu beleza mas não é cada um tem o seu e eu tenho que saber entender isso sem remorso sem mágoa sem raiva o que me incomoda no outro eu corrijo em mim né é ué entendeu é fácil é mas é mesmo entendeu a gente tem a dificuldade de assumir isso porque tem que ser humilde e a humildade ainda não é uma coisa que não tem raiz profunda em nós o que tem raiz profunda em nós chama-se orgulho e egoísmo essas duas chagazinhas que tá lá agarrada mas vamos chegar vamos pedir a Deus as bênçãos através da purificação das águas Deus Pai Todo-Poderoso humildemente nos prostramos diante de Ti reconhecemos-nos como seres errantes lutamos contra nós mesmos uma briga uma luta para atingir a perfeição e é assim Pai que lhe pedimos para que nos ajude nos dando destes remédios através da purificação de nossas águas que estas águas recebam por teu intermédio a magnetização tornando-se remédio para as nossas dores do corpo físico remédio para as nossas mazelas espirituais que estas águas nos sirvam Pai ao aprimoramento moral ao restabelecimento da matéria Pai que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta levando aos nossos irmãos encarnados desencarnados onde quer se encontrem desta mesma oportunidade de salutar deste remédio abençoado que assim seja queridos e amados irmãos nós chegamos a segunda parte dos nossos trabalhos um momento dos passes o passe é aquele momento em que cada um se dispõe a doar de si levando nas mãos da sua oferta das suas boas energias energias essas que serão compartilhadas e servirão ao reequilíbrio daqueles que estão em aflição vem comigo vamos na caravana do amor Deus Pai Todo-Poderoso Pai de amor aqui nos encontramos portando em nossas mãos da nossa oferta da nossa doação doando de nós aquilo que podemos as nossas boas energias rogamos que acrescente a essa doação das suas bênçãos da sua luz que nos permita seguirmos com essa caravana do amor esta multidão imensa de irmãos atendendo aquela multidão que se encontra em aflição em dificuldade em desequilíbrio diante de suas próprias expiações vamos então abraçando a cada um destes irmãos fornecendo-lhes deste novo alento destas bênçãos desta luz modificando-lhes os pensamentos as atitudes fazendo-os ver a luz trazendo-lhes a paz Deus Pai Todo-Poderoso nesse instante dirigimos-nos àqueles irmãos que estão reclusos em seu próprio orgulho em seu próprio egoísmo aqueles que estão nas cadeias penitenciárias aqueles que estão nos orfanatos manicômios hospícios aqueles Pai que se encontram nos hospitais sejam eles médicos enfermeiros importantes faxineiros aqueles que estão se tratando das doenças principalmente da pandemia aqueles que se dedicam com amor sejam eles amigos cuidadores pessoas caridosas vamos de encontro aqueles Pai que estão flertando com a possibilidade de atentarem contra as suas próprias vidas quanta vida do seu próximo aqueles que se encontram ligados às más influências às más sintonias aqueles que se comprasem nos vícios Pai vamos de encontro aqueles que estão passando por dificuldades financeiras enfrentando do preconceito da solidão da fome do frio aqueles que estão enfrentando das interferes da natureza aqueles que estão enfrentando das opressões políticas das guerras aqueles Pai que tem seus nomes anotados em nosso caderno de prece aqueles que estão passando por crises de ansiedade de depressão aqueles que estão passando por processos de obsessão obsediado obsessores vamos de encontro aos nossos amigos da espiritualidade que estão sempre conosco nos ajudando recebam também eles deste abraço Pai Pai nesse instante chegamos a tua presença novamente entregando das nossas dos nossos pedidos dos nossos louvores dos nossos agradecimentos enquanto recebemos o passe Pai não nos deixes esmorecer diante das nossas provas fortaleça-nos com o teu amor faça-nos enxergar faça-nos ouvir dai-nos da coragem da fé da perseverança da capacidade de levantar Pai muito obrigado que assim seja queridos e amados irmãos amanhã dia dois é o dia que se comemora o nascimento de Chico Xavier ontem foi data de falecimento de Allan Kardec dia trinta e um de março e amanhã é o nascimento do Chico Xavier nós teremos conosco o irmão lá de Patos de Minas o Nicolas Bontijo eu os convido para juntos fazermos deste um banquete de amor de caridade de bênçãos e de luz hoje nós agradecemos ao nosso irmão Tenor por nos trazer da biografia de Jesus agradecer a sua esposa agradecer a Manu que nos ajudou aí na prece essencial e eu te passo a palavra para que você faça das considerações e nos dê nos brinde com a prece de encerramento eu é que agradeço esse espaço Walter afinal estou cumprindo minha missão minha missão deve ser falar então vamos falar vamos fazer aquilo que nos é dado eu gosto muito de encerrar todas as as lives palestras que eu faço com um exemplo que eu vi uma vez da Monja Coen ela diz que um certo tempo uma pessoa muito irada muito revoltada estava revoltada com tudo nada dava certo era muito achincalhada no lugar a vida não funcionava a vida não funcionava aí chegou esse monge e falou monge eu quero dar o jeito da minha vida o que eu devo fazer minha vida não dá certo eu só ouço um monte de coisa o que eu devo fazer a mão chegou fácil meu filho muito fácil você vai pegar sua mão direita e você vai colocar ela mais ou menos assim abaixo do queixo perto do peito agora você vai pegar sua mão esquerda e vai colocar abaixo do peito mais ou menos assim juntar com a direita cola as duas agora você vai pegar e fazer assim gratidão gratidão por todos vocês que estão falando isso pra mim às vezes é algo que eu tenho que corrigir gratidão por tudo que está acontecendo de ruim pra mim isso é o que eu tenho que fazer isso é a cruz que eu devo carregar é o meu karma gratidão a todos vocês que falam os erros que eu cometo porque assim eu tenho como corrigir e se alguém te falar o bem gratidão gratidão vou tentar melhorar cada vez mais isso que vocês me falarem porque é com gratidão que você conserta a sua vida e eu sempre gosto de passar isso porque às vezes a gente acha que está nossa estou num momento tão difícil Deus não gosta de mim pelo contrário às vezes é a prova é a hora da prova a gente estuda 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 uma hora vai ter que fazer a prova então para mim isso trouxe muito para mim falar realmente a gente precisa agradecer a tudo dar graças a tudo então nós vamos terminar essa essa esse evangelho agradecendo a Deus ao Senhor Jesus aos mestres iluminados aos espíritos de luz que nos envolveram durante essa essa conversa agradecer a todos que estiveram aqui comigo falando me ajudando muito lindo a trazer essas palavras agradecer a oportunidade que a gente tem desse espaço tão maravilhoso de poder falar para as pessoas estejam onde elas estejam de não ter mais essas barreiras físicas para levar a palavra de Deus e pedir pai que ilumine cada um cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essas palavras que podem ouvir e transformar a vida delas que Deus dê muita luz muita paz para que tudo se transforme e que amanhã nascimento de Chico paixão de Cristo que essa data seja para nós uma verdadeira data de reflexão e de mudança para que morra uma pessoa que não precisa mais estar aqui e nasça uma pessoa nova uma pessoa renovada pronta para o trabalho pronta para servir que assim seja eu gostaria de encerrar trazendo uma pequena historinha conta-se um caos mineiro conta caos que um profissional pedreiro trabalhou durante a vida inteira e conquistou o direito de se aposentar naquela alegria da aposentadoria eu vou amanhã o meu último dia de serviço vou ficar à toa o patrão chamou ele falou assim eu sei que você vai aposentar amanhã amanhã é o seu último dia de serviço mas eu queria te pedir um último favor pois não eu queria te pedir para construir uma última casa para mim naquele momento ele já ficou meio igualzinho essa mulher que procurou o monge cheio de raiva ele estava prestes o penúltimo dia dele ele iria aposentar amanhã e o patrão falou assim eu confio em você aqui faça dessa casa eu estou muito apertado quem vai comprar o material todo é você quem vai fazer a planta tudo mais o terreno é esse aqui faz a casa para mim e ele diante daquela questão que o patrão entregou para ele a responsabilidade inclusive de comprar o material ele mais com raiva e ficou pois aquilo significava responsabilidade a mais e comprou material ruim fez uma casa realmente pelos cocos como diz rapidinho e chamou o patrão e falou que está aqui a chave da casa que ele pediu está aí o patrão não essa chave é sua esta é a casa que eu estou te dando de presente por isso é que eu te pedi para fazer e te dei autonomia de comprar a matéria prima os materiais todos para que você ousasse por isso é que eu deixei você fazer o planejamento erguer a casa definir a planta era minha forma de te agradecer por este tempo todo que você se dedicou a nossa empresa a minha família e aí ele tinha feito uma coisa totalmente assim demonstrando depositando ali a sua raiva a sua insatisfação e era a casa dele às vezes as pedras que estão no nosso caminho que a gente chuta com raiva que a gente briga gasta tempo maldizendo uma simples pedra que a pedra do alicerce da tua vida que Deus está te dando exatamente é isso mesmo essas crises que nós temos de raiva de ódio de ira de insatisfação com a vida é o quanto contrário do que o Antenor falou é o contrário de gratidão é ingratidão saber agradecer pelas pedras pelos percalços pelos problemas pelas dificuldades é sabedoria até amanhã Jesus obrigado por estarem pacientemente conosco vamos aproveitar das pedras do que o Antenor do que o Antenor